Olá, eluizapedrosa.com.br com a dica da Ilô 1 Minuto. Sim, eu estou aqui cumprindo o que prometi, fazendo uma série com dicas coaching para ajudar você a entender de que maneira você pode atrair, criar, manter relacionamentos incríveis. A vida 2, eu sei que para muitas pessoas, tem sido uma grande necessidade, principalmente para as mulheres. E eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para fazer disso, sabe, nada que faça você se sentir mal. Mas eu também gosto de acreditar que tudo aquilo que a gente deseja precisa ser trabalhado com responsabilidade. Se para você é muito importante ter alguém na sua vida, manter alguém na sua vida, deixe que você entenda que isso é positivo e te traz crescimento e mudanças, melhorias, né? Se isso te provoca bem-estar, amiga, não deixa escapar. Não perca, ou então, como diria, a oportunidade. E aí eu quero te ensinar coisas muito legais, espero que eu consiga. Lógico que isso tudo é um material muito amplo, tem a ver com muito trabalho que a gente tem aí de estudos e de coaching voltado para trabalhar essa questão da autoestima, mas eu escolhi coisas muito legais para poder falar com você aqui pontualmente, de forma a te dar esses exercícios, insights poderosos, que eu quero que você comente comigo se estão valendo a pena, tá bom? E aí, vamos aprender aqui, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas, né? Ah, fulano não me liga. Ah, ele não te liga? Então, qual é a pergunta que você pode fazer? Bom, se eu ligar para ele, como é que ele vai se sentir se eu fizer essa ligação? Bom, não sei, eu não sou bidu, então essa não é uma boa pergunta, eu não posso perguntar o que o outro pensa, eu posso perguntar o que eu penso. Se eu ligar para ele e ele mantiver uma voz assim, meio chocha, meio, não estou afim de falar com você, como é que eu vou me sentir? Bom, se eu deixar de ligar para ele e depois ver que eu podia ter feito essa situação, será que eu vou me sentir como? Faça as perguntas certas para você, jamais pergunte o que o outro pensa, esse negócio de especulação é loucura. Aprenda a ter autoestima, aprenda a pensar a partir de você mesma, faça a pergunta sempre para você, o que eu faria nessa situação? Como eu agiria nessa situação? Você precisa aprender a ter posicionamento, que é uma coisa que eu sinto muita falta nas mulheres. Aprenda a decidir pelo que é bom para você, pelo que você gosta, e não apenas pelo que o outro gosta, e não fique de especulações. Se você não ficar tentando adivinhar o que o outro pensa, sinceramente, então a única pergunta certa é vai lá e pergunta, ó, eu estou achando que você não quer mais sair comigo, é isso? Ótimo, então a pergunta está certa. Ou então simplesmente faça-se a pergunta que eu acredito que é a mais certa. Essa pessoa não tem mais me procurado para sair. Será que eu deveria ainda aguardá-la como o único exemplar da espécie para sair comigo? Poxa, não me procura mais. Para que você está esperando? Aí, por que será que ele me deixou? Também continuo achando que essa não é a pergunta certa. Eu continuo dizendo, olha, já que ele me deixou, o que eu posso fazer de diferente da minha vida hoje? Perguntas servem para te dar posicionamento. O posicionamento é o que faz a sua vida andar, ir adiante. Conhece aquele dito? Filandô? Então, passa a usar mais isso e vai ser feliz, porque se você não fizer as perguntas certas, a sua estima baixa, ok? Essa é a dica de hoje, a dica contigo para você, que busca mesmo relacionamentos incríveis, a começar por transformar em você esse sentimento de baixa estima e realmente usar a autoestima como norte para você criar realmente posturas que vão mostrar para o outro que você é maravilhosa, tá ok? Bom, curtiu, avisa as amigas, marque as pessoas, compartilhe, divulgue o trabalho, tá bom? Um beijo grande!